Em um mundo de vaidade e ilusões Muitos e poucos vão riquezas Outros glórias, força e poder Mas existe uma pérola mais preciosa do que o mundo pode dar Por ela eu entrego os meus sonhos Por ela eu nego minha vontade O ouro e a prata não podem comprar Mas o coração com grito sempre o encontrará Jesus, tu és a pérola de grande valor Jesus, tu és a pérola de grande valor Por ela eu entrego os meus sonhos Por ela eu nego minha vontade O ouro e a prata não podem comprar Mas o coração com grito sempre o encontrará Jesus, tu és a pérola de grande valor 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 Deus, tu és a pérola de grande valor Deus, tu és a pérola de grande valor Jesus, tu és a pérola de grande valor Jesus, tu és a pérola de grande valor A pérola de grande valor De grande valor Deus, tu és a pérola de grande valor Deus, tu és a pérola de grande valor